Eu sou um cavaleiro, não é de dinheiro pra ganar Eu sou um raparilheiro, não é de um agrado Sou um cara, eu me dou louco, eu sou um garanhão É melhor na minha boca, é de praia de caminhão A mulher tá pegando os carabom, tá pegando os carafim Ela tá ganhando todo mundo, pega o bebinho Vida de badeira, é melhor que o bato são Eu sou um cavaleiro, não é cabala vazão Olha o swing, tá bombado o dinamite Eu sou um menino, tá do lado, tá sanguí Pega o chicote com a mão, adora bato Olha o mascote, o baletão, não é de um anjo Olha o swing, tá bombado o patadão Eu sou um menino, tá do lado, o paradão Eu sou um cavaleiro, ele é do campeonato Eu sou um raparilheiro, eu parei no retrato Eu sou um cavaleiro, ele é do campeonato Eu sou um raparilheiro, eu parei no retrato Eu sou um cara, eu me dou louco Eu sou um garanhão, quer beijar na minha boca É de praia de caminhão A mulher tá pegando os carabom, tá pegando os carabim Ela tá ganhando todo mundo, pega o bebinho Vida de badeira, é melhor que o bato são Eu sou um cavaleiro, não é cabala vazão Olha o swing, tá bombado o dinamite Eu sou um menino, tá do lado, tá suíte Pega o chicote, com a mão, agora bate Olha o mascote, o paredão do black watch Olha o swing, tá bombado o patadão Eu sou um menino, tá do lado, o paredão